Amor, manteiga não é minha, porque é o seu rei, hoje seja meu senhor, com a manteiga de amor, com a manteiga de hoje, hoje seja meu senhor, com a manteiga de amor, com a manteiga de hoje, hoje seja meu senhor, com a manteiga de amor, com a manteiga de hoje, hoje seja meu senhor, com a manteiga de amor, com a manteiga de hoje, hoje seja meu senhor, com a manteiga de amor, com a manteiga de hoje, hoje seja meu senhor, com a manteiga de amor, com a manteiga de hoje, hoje seja meu senhor, com a manteiga de amor, Eu disse a meu senhor que a manteiga tem amor Eu disse a meu senhor que a manteiga tem amor Eu disse a meu senhor que a manteiga tem amor Eu disse a meu senhor que a manteiga tem amor Amém.